E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Amanda Zuri e sejam bem-vindos ao canal Zuri Otaku. Streams toda segunda, quarta e sexta-feira a partir das 14 horas. Então, segue lá no site roxinho, hein gente? E bora ao vídeo! E gente, hoje, quarta-feira, dia de récord de cofre, são 22h57 agora. E eu não gravei vídeo sobre a silhueta, tá? Vou fazer só um resuminho sobre ela, tá? Que foi essa silhueta que foi passada aqui terça-feira. Há palpites que seja a Luong, há palpites que seja o Yamazaki, ou... E há palpites malucos como... É... o Mr. Big de novo! Enfim, né? Vamos aguardar aqui. Mas... Deixa eu voltar de novo lá. Meio que me parece que... Assim, geralmente quando é homem, a silhueta é bem grande, é bem chamativa, assim. Então, eu acho que provavelmente o hint mais próximo que o pessoal posta daqui, eu acho que seja, seria a Luong. Aqui, tipo, a florzinha aqui do cabelo dela em cima, o grande cabelo longo, ela podia estar virada de perfil. E aqui, se é a parte do... Do acessório dela, né? Não sei. Pode ser também a Yamazaki também. Se for muito virado de lado. Talvez seja, né? Mas, acredito eu que seja a Luong. Então, tá quase dando o horário do trailer lá. E vamos dar uma aguardada só um pouquinho. Pra ver quem é que vem aí, né? Vamos dar primeiro a F5 pra ver qual é o boneco. Qual é o boneco? Qual é o boneco? 3, 2, 1. É a Jace, é a Luong. Luong voltando pro KOF. Vamos lá passar aqui pro trailer. Deixa eu ver se tá gravando bonitono aqui. Bonitinho. Tá, tá, tá sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Luong. Deixei em HD pra o pessoal não ficar cego. Cadê? Aqui. Vamos lá. Tipo... É, o pessoal que tava esperando outra coisa... Né? Pra mim, já... Tipo, olhando ali, já tinha dito que era Luong mesmo. Caraca. Vamos ver. Vamos ver. 3... Então, quer dizer, time? Time do Kim, né? Time do Kim vai vir, né? Essa é... É a Luong, o marido da Luong e o Kim, né? Vamos ver. Vamos ver como é que ela tá. 3, 2, 1... Vai. Opa, não tá muito alto. Nossa! Peraí, 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 peraí. Deixa eu dar uma pausa aqui, que ficou... Eu não sei se tá muito alto. Não, não tá não. Volta aqui. Agora vamos. Caraca, velho. A mulher é grande mesmo, velho. Tá muito bonito, velho. Ah, interessa com a XM. Pernuda. Pernuda. E ela tá mais gorda, né? A perna dela tá com o colchão. Ela tá mais thick, né? Vamos dizer assim. Ela tá com uns golpe novo, parece. Ela tá bonita, velho. Tá bonita. Vamos ver se tem alguma atração do cenário. Mesmo o V-List do KOF 14. Visualmente ela tá maravilhosa, velho. Tá linda demais. Ela tá muito linda. Continua bonita, né? Ela já era... O modelo da Wong no 14, vamos ser sinceros. Já era muito bonito no... Desde lá, né? Então, só melhorou. O V-List mesmo. Epa, ela tem aquele breguete lá do que nem o... O... Ele... Mano, isso... Eles tem que decidir se isso é uma mecânica mesmo ou se é de alguns bonecos. Que a Luang... A Luang, ela não é um boneco que tem counter, né? Não parece, pelo menos. Mano, ela tá muito pernuda. Não, não. Eu sei que ela tem perna grande, mas ela tá tipo... Ela... Ela tá com as pernas mais grossas aqui em cima. Era mais uma encorpada na Luang. Mais uma fêmea fatale pro... Pro KOF. O cenário parece que não teve muita... Não teve alteração. Mano, eu quero muito que KOF 15 e o pessoal jogue muito KOF 15, velho. Eu quero muito. Quero pra caramba que o pessoal jogue KOF 15. Na moral, esse jogo... Esse jogo o pessoal... O pessoal tá... O pessoal tá melhorando bastante coisa no... Do 14 pro 15. Bastante coisa. Ai, ai, gente. Eu gostei pra caramba da Luang. Visualmente falando. E também... A movilist dela... Eu gostava desde o 14. Então, se é a mesma, então continua gostando. Mas eu acho que tem que ir com algum novo. Eu não sei. Eu teria que ver... A movilist dela. Pra ver se tem alguma diferença. Mas pra mim tá bom. Tá ótimo a Luang, velho. Ai, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí do react, tá? Deixa eu só trocar a janelinha aqui. Pra me despedir. Uh, cadê aqui? Obrigada ao pessoal que me aguentou até agora. E é isso. O vídeo que vai ser o próximo vídeo ainda tá sendo decidido. Sexta-feira... Sexta-feira eu vou decidir. Vou decidir, não. Eu vou ver lá qual comentário que teve mais like lá e... E Guilty Gear parece que tá ganhando, gente. Vocês querem ver... Vocês querem ver muito Guilty Gear aqui no canal, velho. Eu vou... Eu vou dar até sexta-feira. Sexta-feira eu vou continuar com mais like em casa pra Guilty Gear, tá, gente? Meu Deus, gente. Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Próximo reaction. Próximo vídeo. E... Até mais. Fui. Tchau, gente.